Neste momento nós estamos dentro da escola Vitória e Franklin, onde está sendo recepcionadas pessoas que estão desabrigadas, famílias que perderam, tiveram que sair das suas casas pelos riscos de queda, desabamento e tudo mais. Várias pessoas estão contribuindo, muitas pessoas estão ajudando, a todo momento chegando doações. Eu estou ao lado, o pessoal do grupo escoteiro, o Caviuna, também está ajudando, está aqui ao meu lado, e nós vamos conversar um pouquinho e saber de todas as ações. Vocês estão desde cedo já trabalhando aqui? É, nós viemos para cá, a gente entrou em contato com a ação social, então desde o meio dia a gente está com eles, nós estávamos em duas casas agora que teve problemas de desabamento e teve perdas grandes aí as famílias, então a gente colocou agora a chefia já que está à disposição nossa aí, uns quatro, cinco chefes nossos, não estão trabalhando, estão de férias, nós requisitamos para vir para cá, né? E já estamos ajudando eles aqui a preparar tudo para a chegada das famílias, e aí parece que tem cinco ou seis famílias chegando já hoje, e a gente não sabe mais quanto aí que a chuva está vindo também, pelo jeito, para prejudicar um pouco mais ela. Com relação às doações, vocês também estão recolhendo ou não? É, a gente pode recolher, passar para recolher, com certeza. É só entrar em contato com, aonde que as pessoas entram em contato para as doações? É, eles estão entrando em contato direto com a prefeitura e a gente está deslocando daí os carros, tanto da prefeitura como da chefia, para poder deslocar para ir nesses locais e pegar esses objetos. Podem estar, se quiserem, eu posso deixar o meu telefone 9911 0036. Repete para mim, por favor. 9911 0036. Então a gente pode ir atrás e pegar esses objetos. Tá certo, eu vi o pessoal, pode filmar aqui, Rafa, olha, o pessoal chegando, trazendo doações e trazendo mantimentos e preparando realmente tudo para que recepcione as famílias, né? Perfeito, a gente está vendo aí que, graças a Deus, nossas residências não tiveram prejuízos, né? Então estamos colocando agora os nossos jovens, os nossos chefes para a disposição da comunidade. Tá certo. Bom, a Sandra está aqui atrás, que é da assistência social, vou pedir para o Rafa, nós vamos dar a volta aqui e pegar a Sandra e tentar conversar aqui um pouquinho com ela e saber um pouquinho da ação. Ela está aqui atrefada, gente, conversando a todo momento, vou roubar ela um pouquinho, posso roubar ela um pouquinho só? Só um pouquinho só, eu sei que está muita coisa, né, para fazer. Com certeza, Flávia, a gente está assim, tendo muitas pessoas para ajudar, né? Nós viemos aqui para a escola, as famílias, principalmente do Tome, que estão procurando na assistência social, e a gente está buscando orientar para que eles venham para cá, né? Outra orientação também que nós temos dado lá é assim, que fique um homem, uma pessoa que cuide das casas, porque tem gente que não quer sair da casa exatamente por causa dos móveis, as coisas que estão lá, né? E como nós não temos carros ainda para ir buscar, nós estamos estruturando, organizando, então assim, se organizem entre eles, deixem alguém que fica de guarda, e venham as mulheres com as crianças, os idosos para cá, a nossa secretária Rosi já viu para ver se manda alguma Kombi para lá, para que esses pessoal possam vir para cá, para a escola, e nós já estamos preparados. Principalmente família do Tome? Principalmente o pessoal do Tome, porque tem muitas rachaduras casas, né? Vem tendo essas rachaduras há muito tempo, e com o que aconteceu a chuva ontem, né? Nenhuma casa ainda desabou, mas assim, as rachaduras traz perigo, né Flávio? Então, nós estamos orientando para que saiam das casas, venham para cá, não temos previsão ainda de quando que vai sair, né? Quando que sairão daqui, mas toda a estrutura de água, roupa, nós estamos providenciando, a população está trazendo muito, né? E eu peço novamente, a gente está precisando de água para beber, água potável, leite para as crianças. Focolatado, bolacha? Tudo, porque eles vão, né? Ficam aqui, têm fome, vão passar a noite. Eu até orientei assim, traga a tua coberta, traga a tua roupa, né? E muita gente está trazendo e fazendo doação, e até voluntários. Então, é muito bom que a gente tenha a população de Rolândia ajudando, e nós estamos aqui na escola recebendo todo mundo, se o que for preciso. Vocês estão com estrutura de cozinha também? Também, a secretária de educação abriu a escola, já chamou professores, já chamou as merendeiras, nós também temos na assistência social as nossas cozinheiras. Então, essa estrutura nós temos, a igreja IPI colocou a igreja à disposição, a equipe, se for necessário também o espaço lá. As pessoas estão sendo muito solidárias, e isso é muito bom. A gente, eu até falo assim, que a gente não esperava tanto, né? E a população de Rolândia tem realmente, vindo para cá e fala, tá precisando de ajuda? Entra, né? Então, é isso que nós estamos fazendo. Tá certo. Tem boa vontade, quer trabalhar, só vem. Não, venham para cá ajudar, as pessoas estão chegando, ainda não chegaram essas famílias, porque elas estão na casa delas, trazendo as coisas, mas nós vamos precisar, sim, de muita ajuda. Obrigado.